Olá pessoal, bem-vindos de volta a outro vídeo. Então, esta vez estou tentando um jogo diferente, o nome é Cargo Hunters. E é como Arena e Tarkov, mas com robôs. Então, como vocês podem ver aqui, tem um sistema inventário feito com grid, só como Tarkov, mas tem algo que Arena não tem, aqui você pode melhorar o seu storage com o loot que você recebe no Raids, e vim aqui para aumentar o slot cap para o seu storage, você pode fazer medbay ou melhorar, você pode fazer um workbench para você fazer boletos ou atachamentos para o seu guns. E também, este jogo tem uma coisa como Tarkov, tem um sistema de sistemas com habilidades de armas como Sniper, Shotguns, Assault Rifles, SMGs, Pistols, até mesmo Granades, mas também tem habilidades como este, como Mobility, você pode aumentar a sua Stemina, você pode aumentar a sua Carrawaite com este, você pode aumentar a velocidade que você recebe no item, e até mesmo o Repair Speed no seu robô. Também, o robô não usa um med kit ou um bandage, ele usa, na verdade, um Repair Kit, como este, um Major Repair Kit. O robô, na verdade, usa um Drill para se repairá-se, como ele recebe um pedaço e partes do kit, e repairá-se dentro da Raids. Eu vou mostrar vocês a maneira de fazer isso. Então, neste Raid que eu vou jogar agora, eu vou usar este M4, com outro mag, e um pouco de ammo. Ok, tem um save também, um save box. Então, vamos para o Raid. Ok, aqui estamos. Oh, eu esqueci o Helmet. Oh, eu esqueci o Helmet. Oh, eu não usei esse copio. Então, o jogo está no máximo gráfico agora. Como vocês podem ver, no Trav Pass, FPS, esse é o que eu não me lembro. Oh, sim. É a minha resolução de gravação. É a escala, no máximo, no grava distância, no máximo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tem uma roupa por lá. Sim, infelizmente, o jogo não tem um gyroscópio, portanto, eu estou com certeza agora. no lugar. Onde está ele? Oh. Oh, eu preciso. Onde está ele? Não. Oh, yeah, 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 all of this. No. Since I don't have a recycle bench yet, I don't even put it to get items to recycle, oh, yeah, 5, 6, so, like this, it's for recycle, as you can see below the name of the umbrella. 5, 5, 5, 5, no, I don't have a IK. Oh, I was looking for that. Oh, yes, 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 this is actually rare, SSD is super rare. Oh, there he is. Wait, I missed it? Wow. Oh, yeah. What? Okay. Wait, I'm actually going to die. Ow, 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 wait, wait, chill, chill. Oh, no, 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 no. Cancel that. Oh, yeah, headshot. Chill, chill, bro, chill, chill. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, reload. Oh, I almost died. Wait, no, 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 cancel that, cancel that. Help me, help me. See, as you can see, he uses a drill to repair himself. Oh, I might die. No, no. But it takes a good while to actually repair himself. But you can decrease the time that it takes to heal with improving your skill. Heal your health to the same skill. Restock my ammo. Yeah, so, this is an alpha, but, so, it's only bots. But, as you can see, bots from this game are actually insane. They're super powerful. Okay, stand up. Wait, I need to heal the, my arm. Wait, I need to heal the, my arm. Okay. Okay. I'll fix it. Oh, okay. Okay. Oh, nice. A circuit. Recycle, so, drop it. Now, look. Now, wait. Now, wait. Now, do it there. Here. I can also do that with my, with this rig if I want. And it saves a lot of space. I want this. Okay. Where's the, okay, here's. Oh, it has a scope. Oh, nice. Oh, nice. I want this scope. Let's take it. Let's take it. Oh, three minutes. Where's my structure? Oh, man, it's on the other side. And I'm heavy. Great. What the fuck? Look at the spot, man. Oh, I'm gonna get him with an A. That's the first time that I find this guy. There you go, baby. Oh, he didn't die with an A. Oh, I'm dead. I'm dead. Not only dead. Chill, 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 chill. Wait. Oh, I don't. Oh, man. Well. As you can see, I'm terrible with this game, but. If you guys enjoy it, I'm gonna leave the link to download on the comments below. So, see you guys.